O curso de Business Intelligence, aplicado à segurança pública, é uma forma de unir a tecnologia ao combate ao crime nas ruas. Tudo isso com detalhes na matéria. Vamos ver. O curso Business Intelligence, aplicado para a segurança pública do Estado, é uma forma de conhecimento, de conhecer os dados, coleta e gerenciar e transformar isso em conhecimento e em decisões estratégicas para a SESDEC. Esse curso é dado para um dos policiais, pelo Ministério da Justiça em Brasília, e ele se transforma em um multiplicador. Aqui no Estado, é a primeira vez que esse curso está sendo aplicado para policiais militares, civis e penais. Essa é uma forma de coletar números, números de homicídio, roubo, furto, e a partir desses números, transformar em decisões estratégicas para as lideranças da segurança pública aqui do Estado. Essa é uma forma de visar e atender as novas tecnologias, e transformar elas em conceitos, e saber coletar, gerenciar, distribuir dados para transformá-lo em conhecimento, e assim auxiliando na tomada de decisão. Portanto, a segurança pública precisa se atualizar e estar preparada com essas mudanças da tecnologia. O curso Business Inteligente será aplicado pela Gerência de Inteligência da SESDEC e tem a carga horária de 40 horas. Será um curso de uma semana, e esses policiais militares, civis e penais poderão compartilhar dados, e assim saber e trocar informações que podem auxiliar o poder público a não somente coibir o crime naquele momento, mas entender a região, entender o que está acontecendo, e assim conseguir coibir a violência como um todo no Estado.